E aí Mais erudito que Van Damme Leu mais filósofos alemães que Schwarzenegger Seu cérebro é mais poderoso que o de Bruce Lee Mais imortal que Highlander João Ubaldo Ribeiro é o intelectual kickboxer Intelectual kickboxer A gente vamos acabar com você Não é a gente vamos, senhor André, nós vamos! Intelectual Kickboxer, com ele não tem problema. Não é problema, é problema!